e aí começando mais um vídeo já deixa o like se inscreve no canal ativo sininho hoje é o dia do alistamento exatamente deixa o like logo cara bater recorde é o seguinte eu vou subir aqui com o cano porque eu tô vendo um helicóptero ele aqui eu botei no rádio ninguém tá se confirmando então vamos subir aqui entendeu e lá de cima a gente quando vai poder ir a poder enxergar entendeu e embora embora cara é quase que eu bati isso aqui sobe só embora embora vou verificar aqui que eu tô vendo helicóptero eu quero saber se é daqui nosso mesmo não né pois tucana que é doido em mano esse do caninho aqui em olha isso aqui velho que doido tio passar perto do pessoal ali é que foi por aqui mais ou menos aqui ó o helicóptero eu quero entender olha tem um volátil azul aqui senhor eu vou é entrar na rádio aqui é a 11 né isso isso toma cuidado da ilha se voando no território da base ao mesmo se afastou aqui se ele voltar novamente vou loucar nele senhora se for de jeito você fica na rádio sim sim eu vou verificar aqui aeronave volátil azul se identifica não tá se identificando próxima vez que eu vejo ela ali já sabe próxima vez que eu ver não se comunicou volátil azul se identifica não se identificou tá 6 ela tá ali de novo não tá se identificando o senhor o volátil azul não tá se identificando o senhor e ele ainda tá sobrevoando tá tá na entrada aqui isso o tucana ele não tá equipado com isso acabou de pousar o volátil azul deixou alguém ali ele pousou na entrada do bebê ou sim senhor agora ele tá saindo novamente gente caraca o tanto de gente lá embaixo velho tá tá chegando pessoal aí mano mesmo tá em solo ainda ou já levantou o mesmo levantou o voo parece que tá transportando as pessoas mas eu entrei lá na rádio ele mesmo não se comunicou vou usar muito no meio não tá bom se esse troço aqui é muito grande vou virar aqui mesmo aí agora o próximo é o seguinte guys se eu ver aquele helicóptero de novo vou subir com um e vou meter uma bala tio subo com o tenente aí mano vou rajar aquele helicóptero velho tá metendo louco em cima da base do do exército velho vambora vambora já verificamos ali eu quero posicionar uma aeronave aqui eu já pousei aqui ele tá toda hora deixando ali no local ali que o pessoal tá ficando pode dar tiro de aviso nele? tem uns que pode dar tiro de aviso? o mesmo se encontra aqui na ponte comando pode dar tiro de aviso? tá subvoando muito baixo, muito baixo vai vai autoriza não manda não tá no rádio? cadê? autorizar não? olha tá fugindo porra não autoriza esse troço esse helicóptero aquele helicóptero é mais rápido é mais rápido passa no rádio que ele tá o mesmo tá se deslocando na direção a o estádio perdemos visual vamos retornar vamos voltar, vamos voltar se ele aparecer de novo é pra dar pra meter bala? o comando perdemos visual só tem uma confirmação se o mesmo aparecer de novo é o quadro 5 liberado também ele foi em direção ao banco é nóis aqui senhor é nóis rapaz loucou e nóis sim tá doido nossa olha esse tanto de gente que tá aqui embaixo cara meu amigo do céu velho nossa senhora velho o comando já pegou o jato e foi atrás do cara velho deixa pousar no pé da torre caso ele voltar sim sim e essa moto embaixo ai? é nóis deve estar verificando ali eu acho que ele não volta não é impossível não é tão boa né óh bastante gente hein óh bastante gente uma ali com roupa da farmácia eu acho isso rapaz olha o tanto de gente guys cabelo rosa que isso velho 4 e cabelo rosa e esse volatis azul ai? quem chegou nele ai? o da silva e ai? sim senhor tá por onde? tô aqui na entrada aqui carro nessa ah positivo termina ai e ai ninguém vai falar não? quem vendo esse volatil azul? da silva é atrás do zero zero minuto exato põe eles pra dentro ai sim senhor é aqui helicóptero né o piloto não desceu né só informa ai que se voltar novamente ele vai ficar sem helicóptero e sem vida e assim caminharão até a torre de comando vixi 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 animativo vixi 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 ele ficava sobrevoando dentro da favela ele entrava na favela pegava civis trazia aqui pro alojamento então comando pode ter gente perigosa nesse evento é senhor eu tentei pegar algumas informações aqui mas ninguém falou nada não senhoros vem só segue vem mano tá sumindo guys tá sumindo as coisas aqui é que tem carro pra um caramba tem gente pra um caramba tá negado meu amigo a gente vai ter que filtrar isso tudo esse bando de trouxa velho eles vão entrando com carro aqui tá ligado ó eles vão entrando pá e aí vai entrar na esquerda ali vai guardar tudo ali solicitei ajuda de policiais civis aqui somente para a averiguação da ficha dos mesmos porque senão vai atrasar muito tá comando militares irão apresentar policial e aí tá ligado Raul boa sem bater aquele diana aí ladrão isso vem falando com gíria vem falando com gíria vira a esquerda aí e estaciona vai vai virar a esquerda aí e estacionar caraca doido de tudo de carro chegando velho que isso velho faz a fila aqui ó na minha frente aqui ó na minha frente fila na minha frente aqui é isso na minha frente isso um atrás do outro fila indiana cuidado atropelar vai devagar vai devagar vai devagar senhor você tá meio um pouco machucado senhor é normal é normal você também tá com o olho machucado o joelho batendo em mim o comando os que estão comigo o senhor eu posso comer aqui? eu sigo pode o rio aguardo os outros tan 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 cara não para os carros de chegar guys que isso doido o senhor eu vi uma garrafa d'água que eu vou passar mal aqui é que você não fez isso antes é que não tinha tempo não tinha não? tem quase quatro dias já que isso foi anunciado não tinha tempo de comprar não nem mais faz o do caramba e eu tenho tá ligado? 9 coca-cola 9 feijoada tô tranquilinho tô tranquilinho tem um bom dia tanto de gente na fila cara que isso não era para vir com cabelo natural? não calma senhor senhor calma organizem organizem isso aí pessoal Senhores, calma senhores, deixa eu explicar os senhores aqui, se ficar falando não tem como eu vir, senhores, hoje é só alistamento senhores, é só alistamento, calma, calma, é só alistamento Alinha aí galera que tá minha fila, alinha aí ó Caralho, tô olhando tanto de gente mano Alinha aí galera, linha branca Calma senhores, tá bom, pode ficar em posição aí Ué, catrouxa, paraguai Aí, aí colocou mano Se acusa aí quem que tá falando aí, se acusa É na primeira fila tá, não queria falar não É da primeira fila Pode apontar, pode apontar quem é, pode apontar quem é, vai É no final da primeira fila aqui É no final da primeira fila É isso senhor Eu acho que é o último ali Qual, qual, o último? O roxo ali Fala aí, fala aí Fala aí Não sei se é ele É ele mesmo, é ele mesmo Não, 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 deixa, deixa Gritou paraguai Eita, mandaram o cara aqui se fuder ó Sim Tô pensando, nós três aqui Um leva duas filas, outro leva duas Mano, dá pra levar todas É um atrás do outro Dá pra fazer, é um atrás do outro Oi? Dá pra fazer, dá pra fazer A rua aqui é larga Dá pra fazer, sim Dá, dá Vai começar a andar aí Vai começar a andar aí Vai começar a bizonhar Não, ele sabe Que tem um atrás do outro aí Certinho A gente vai pra todos chegar Que a gente faz a condução na A medição Ah, tem mais gente ainda pra chegar? Não, tem mais uns Dois, três subindo Ah, sim Me acompanha Organizados Pelo amor de Deus Viu? Vamos lá senhoras Vamos Não, podem ficar à vontade Ué, mas o cara É o da fila 1 aí Dormiu aí? Bora, bora, bora Tô vendo Todo mundo lá atrás do outro Meu Deus Não é pra ficar atrás do tenente Não, senhores Cadê a fila? São cinco filas Eu, eu era o primeiro da fila Caiu, eu quero você Caiu Ah, não tem o que fazer Vamos menor lá A gente arruma É Caiu, eu quero você Caiu Um grupo de... Tá passando essa mãozinha aqui Ah, não existe Ah, não existe Muita, multa Muita no exército Muita no exército Vamos tomar Da Silva Manda embora É o que? Pra respeitar aí Pra respeitar aí Quem foi que falou aí? Gente, é pra andar atrás do cara Vocês estão lá na frente Não se identifica depois Só fai Eu gosto dessa gracinha, guys É porque não dá pra identificar quem é Entendeu? Ah, os caras andando na frente de vocês aí Ô, comandante Parando com o que? Continua Isso, isso Caramba, não é esse cara Véi, meu Deus Vai indo, vai indo Ô, pra vir pro exército Não tem que ser pelo menos maduro, não Cara, vocês não conseguem ficar calado, velho Vamos indo Vamos indo Vamos indo Filidiana aí, mano Vamo ir quieto, velho Vamo ir quieto Filidiana aí Mão boba, mão boba tá rolando aqui Pegaram minha caracera aqui, ô comandante Cara, outro bicho trouxa, na moral, velho Nossa senhora, velho Muita borrachada que vai rolar Hoje não pode Hoje não pode Hoje não pode dar borrachada, tá ligado? É só alistamento Mas amanhã Nossa senhora, velho Eu vou só juntando a raiva que já tá me dando aqui Primeiro tava falando com o sonhão lá na entrada lá que você até agora quem é Oi, isso aqui dá pra fazer umas quatro guerras, hein? O tenente deu um tiro sem querer ali, já vai ter que cair Silêncio, ô Senhores, silêncio, senhores, silêncio Silêncio, senhores, na frente da torre Tá vendo a placa pare? O senhores pode tá sentando, fazendo fila lá, senhores Mesmo? Continua, continua a fila A mesma fila Só sentar Senta no chão Meu Deus, meu Deus Meu Deus Cara, esse major só vem pra estragar minha fila, cara Se eu identificar quem tá falando aí, tá dispensado Parou Parou a conversa É uma situação Bem delicada, porém Na linha, na linha, na linha Só a mesma cinco fila, hein? É só obedecer, não tem problema um ficar na frente do outro, não Aí Pronto, fica atrás, um atrás do outro Vai Volta um pouco aí, ó Volta um pouco aí que tá apertado pra caralho Se eu identificar quem tá falando Não é pra falar, senhores Só obedece a ordem Atrás da linha amarela Se você não conseguir, vai pro final da fila, vai Não é pra falar, senhores Pessoal aí da quinta fila, aí, ó Vai pra terceira fila Vai ficar na mesma linha aí, ó No fundo Pelo amor de Deus Sem falar, senhores Avança um pouco aqui, você Aí, tá bom, tá bom Vocês dois aqui, dos últimos aqui, ó Vai na terceira fila ali, ó Vai preenchendo vazio aí, ó Terceira fila ali, ó Vai, os dois aqui, ó Vai lá Vai preenchendo aí a fila Terceira fila, vai lá, vai lá, vai lá Aqui, ó Vai lá, vai lá, você mesmo aqui, ó Vai, cidadão Você tá me ouvindo, cidadão? Preenche o vazio lá, vai, preenche o vazio lá Vai, preenche o vazio lá Vai, preenche É a terceira fila, vai Vai cuidar do senhor aí, ó Chegou cedo, né? Você chegou cedo, né? Não foi marcado o horário 5 horas? Desculpa, senhor Não foi? Aí, é isso que eu falei com o senhor Não foi? 5 horas? Vai, entra lá, informa lá, vai Então sai de forma Sai de forma quem tá com multa pendente, ó Alguém aqui na frente tá com multa? Não, senhor Alguém aqui na frente tá com ficha suja? Não, senhor O senhor não precisa ser checado, hein? Vamos pesquisar todo mundo, hein? Todos vão ser checado, hein? Não adianta, não, hein? Não, levantaram a mão ali, ó Levantou a mão lá, ó Senhores, todo mundo já comeu, bebeu aí? Tem o meu comando, os senhores vão se sentar Vamos lá, senhora, você pode se sentar Três vezes, você tá desbochado aí, ó Você tá achando que você tá onde? Eu não sei, você não tá aqui Tem o meu comando, hein? Tem o meu comando, hein? Já separa junto com os outros lá E aí, chegou agora? Chegou agora? É separar, delegado É separar todos que tiver Tem voz, não? Tem dor de cabeça aqui, senhor Dor de cabeça, chegou agora? Tô, fala Não, não, eu já tava ali sentado, senhor Tava ali sentado, né? Positivo Pô, mano Foi esse daqui que eu tô aqui na frente Que chegou agora? O policial civil já reperificou meu documento Já só Ele falou que chegou Tive dor de cabeça, senhor Aí eu acordei ali Me arrastaram pra lá Porque eu tive dor de cabeça, hein? Vai lá, vai lá Fica lá Na fila, lá Negativo, senhor Tem ficha criminal, ô cidadão? Negativo, senhor Negativo Então pode ir lá pra fila Por que que tá em pé ainda? Cês não sabem sentar Não sabem sentar, isso? Perguntei, não Então tem na mão O que ele tá bebendo aqui na minha frente Senhor Isso pra mim Uma cerveja O que que é isso aqui? Tem emissão pra falar, senhor? Você não é militar, não Você não pede emissão pra falar comigo, não Então vou falar Rapaz de trás me passou E essa porcaria agarrou na minha mão Então ele te deu uma bebida E você foi e bebeu Olha isso Um álcool Vem cá que eu vou estar revistando o senhor Se tiver mais serviço Vai lá Levanta Levanta Pode levantar Pode levantar Vai, vai, vai Deixa eu ver se eu vou dar uma coisa aqui Tranquilinha, guys Hoje eu não senti pra poder bater muito Tem nem condição Bateu a cara na grade Tá bêbado, tá bêbado Tá, tá Vai lá Entra em forma lá É visto ele aí Deve ter merda aí Esse aí tá limpo Vira de costas Todo encachaçado Esse aqui também tá Deve ter bebido todos Era a única garrafa Checa ele Pra mim Era a única garrafa Esse aí Vem de álcool Eu não gosto, senhor É tipo o que você bebeu Deixa ele sentado ali na grade Senta aí na grade, vai Senta aí, ó Aqui, ó Senta aqui, ó Aqui na grade Vem aqui Entendi Vai, senta aí Você aprende pelo meu nome, senhor Como é seu nome? Matheus Moura Voluntário, levanta a mão Olha ali, ó Tem dois ali que não são Um ali parece que não Não é voluntário não, cidadão? Dois, tem outro ali Levanta a mão Ô, como eu levanto a mão? Você pega a sua mão e bota pra cima Não é você não O senhor separa, cidadão voluntário aí, tá? Sim, senhor Você se levantou, cidadão Só levanta a mão, vai Ô, senhor, como eu levanto a mão? Quanto? O braço? Não tem conversinha, eu tô te ouvindo, viu? Sem conversa Só pediu pra levantar a mão, acabou O último lá não é voluntário não Não é voluntário não, cidadão? Cidadão, você não é voluntário não? Do cabelo branco aí do fundo Bom, bom, não tá ouvindo, então não é É civil exército? Voluntário ou não é, cidadão? O que ele tá falando aí? É o quê? Fala pra fora Acho que ele tá com medo Nada com medo Você tá com medo? Tá com medo Tá com medo aqui, comando Vai, levanta Levanta, com medo Vem aqui, ó Senta aí, ó Senta aqui, é do lado do tanque aqui, ó Sabe que você tá com medo? Senta aí do lado aí, vai Levanta, cidadão, levanta Levanta Senta do lado dele aí, vai Do lado dele aqui Tá apavorado também Aqui, do lado dele Tá, tá apavorado Ô do cabelo branco, pelo amor de Deus, levanta Tá atorando aí, né, cabelo branco? Levanta, vai, levanta Levanta O que tá acontecendo aí? Levanta Bora, bora, bora Tá bom, leva, leva Tá atorando aí Ah, agora você fala Vem aí, Major, do seu lado aí, ó Tá bom, levanta Senta do lado deles aqui, ó Senta aqui, ó Você é voluntário ou não, cidadão? Nada não, senhor Você é voluntário? Nada não Senta aí Senta lá O combustível ali, ó Senhor, cabelo branco, falou que é voluntário ali É voluntário? É, acho que é Vai ficar no grupinho dele aí Dos não voluntários Vai ficar no grupo dos especiais É isso Aí Tá ganhando forma isso aqui Se levantar de novo vai tomar, hein Se levantar de novo vai tomar, hein Jogar um fuzil na sua mão Não é pra levantar Senta Pra dar a vida pelo seu país É isso Não, posso olhar Não Permanece A famosa touquinha Vem cá, arranca a touca desse aqui, ó Arranca a touca Que isso aqui tem uma cara de touca, ó Esse aqui, ó Ah, sim Levanta 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 Vai pro canto, né Vai lá pro canto Pô, meu Deus Que arranque as madeixas gigantes dele Aqui no cantinho aqui, ó Aquele cabelão grande aí, viu Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Não saiu assim Agora vou tentar tirar com a mão, né Aí, ó Olha lá, senhor Olha só Vamos lá, vamos pra todo mundo aqui, vem Um careca Fica a posição Quem mandou se avançar? Fica lá Lá, lá Vamos lá do outro lado, lá Fica sentadinho lá Lá no tanque verde, lá Do ladinho Senta lá Filho, filho Deixa eu te falar Deixa eu te falar Vocês, de 40 Vai virar 20 Vai virar 15 Senta aí do lado dele E nós vamos Senhores Tá de pé aí, Estadão Já falei que dá pra levantar? Senhores Paguei, senhor Tem como falar mais alto não Vou ficar sem garganta Tá todo mundo ouvindo aí no fundo? Sim, senhor Sim, senhor Primeira fila aqui, ó Tá me ouvindo? Sim, senhor Primeira fila que me acompanha Só a primeira fila se levanta Ô, senhor Levanta, atorador Levanta Último aí, ó Levanta Aí Segue Ah, não tava aí Tá subindo A gente quer cachorro aqui Fica aí Ô, senhor Senhor Fica aí Gente, guerreiro Isso Fica no cantinho aí Confere lá essa careca verdadeira Olha lá o cara agredindo lá o outro É touca, senhor É touca É touca É touca É touca Ele não tá traindo assim não Ele não tá traindo assim não Calma aí Vai, vamos ver A menina é pequeno não esse cabelo, hein É, senhor Acho que quando era pequeno não tinha dinheiro pra cortar É pra ir lá pro canto? Vai pra fila lá, vai A gente faz Pra fila, qual delas? Aqui você tá, mano A gente faz junto então, cara Pra sala Ô, demônio Você tem um minuto pra falar comigo Qualquer palavra aí Senão eu vou te agredir Fala Vocês seis, hein Eles botou a gente aqui Porque pensou que a gente não queria entrar pra Eu falei Eu falei que era voluntário Vocês são bizonho Foi perguntado Eu levantei Não levantou não O senhor não tô lembrado Eu cheguei no seu lado Te perguntei E você não levantou Eu fui porque eu tava com touca, senhor A minha mente tava ruim Você tava com touca Entendi A minha mente tava aí, tá um pouco É, então Você tá com a mente ruim Vai tá pro exército? Não O senhor Eu tinha acabado Os cara Alguém ali do exército Mandou vir sentar aqui Aí Antes de me levantar a mão Que eu era voluntário Os cara me colocaram aqui Entendi Os seis é que é voluntário Eu sou Seis, né Eu acho que os seis sim Levanta a mão que é voluntário Acho não, porra É, todo mundo É ou não é? Levanta a mão E o medroso? Voluntário ou não? E o Itapanguana Não, né não Não é voluntário não Só os quatro Os dois aí, né não, né? É sim, né O último, né não, né? Tá torando Não, não é Não é, não é Os quatro O relógio ali é roubado Era a minha Deixa eu ver o que vai acontecer Com os senhores aqui Eu também Pede, pede pra eles aguardarem As paradas da Silva Isso aí vai ser a entrevista especial Ah, sim senhor Vamos permanecer com eles O que é que você tá rindo aí? Bom, bom Os senhores vão ser especiais Sai vendo? Entrevista especial com os senhores daqui a pouco Permanece aí Pode baixar a mão O cara me bateu Foi espaço Ele falou que ia quebrar a garrafa de você Você me bateu? Leva ele pro canto Vem, 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 vem Tá vendo? Meu Deus do céu Eu vou te meter muita porrada Vem Próxima vez Eu vou pegar leve pra você Eu queria muito que você passasse Entendeu? Ô senhor Eu quero muito Escuta, senhor Vou marcar, calma Tá gostando? Você tá gostando? É Vai Fica lá, ó Não quero ouvir não Vai lá, lá Lá onde tá o major lá Senta lá Deixa eu explicar Vai lá e senta lá Deixa eu explicar Se você falar de novo Eu vou te bater até lá Seu senhor Mas seus guerreiros lá Tão dando risada Agora, senhor Tá, eu vou chegar lá, senhor Aqui, eu devendo mais um Eu vou te bater até você chegar lá Vai Eu só quero explicar Vai, logo Não pedi explicação não Só vai e senta lá Aí fica foda Fica o quê? Senta ali Quer outra Quer outra Cara, que porradão, velho O cara já tá puto, guys Eu quero subir isso Porque ele vai desistir, velho Ele vai E aí, vocês estão achando engraçada aí a situação? Negativo É por isso vocês estão aqui, tá vendo? É como vocês são É o cantinho do castigo aqui, é Mas vai ter entrevista especial com o senhor Vocês podem ficar, permanecer aí Boa tarde, senhor De costas pra porta, filho Ah, tá Aqui? Isso Ah, tá Agora vira pra mim Filho, de costas pra porta, filho Ah, tá Entendi, entendi Qual é o seu nome, completo? Isaac da Massa Qual que é a sua idade? Amnésia tem? Amnésia, filho Tem problema de... Ah, não Que eu tô nervoso, senhor Tô todo vermelho Já usou droga? Nunca, nunca Nem encostei Nunca encostou na droga? Nada, nada? Nunca, nunca Nem bebida alcoólica? Hum, depende Depende de quê? Eu não gosto de cerveja não, senhor Gosto ruim Pô, foi o quê? Foi cachaça? Então o quê, então? Ah, mais vinho Ah, você gosta de tomar vinho, então? Mais vinho, melhor Qual que é o vinho que o senhor prefere? Pô, eu não sei de marca... Eu não sei de nome, não Ué? É que eu sou meio esquecido, senhor Que eu não me lembro o nome Ué, então como é que o senhor quer dar? Então eu vou te dizer É nome em inglês, senhor Botar uma arma na sua mão Aí você esquece De não dar um tiro Aí a arma é diferente Que o colega do lado E o companheiro do lado É teu... A arma é diferente E este é diferente Ah, é diferente? É diferente? Ah, tem jeito Você não lembra o nome do seu pai, pô? Custou lembrar É isso Fala o nome do seu pai de novo André Luiz da Maci... Não, André Luiz Mas é difícil isso aí, cara O senhor é que o senhor É o nome da minha mãe Você só sabe o nome da sua mãe Não, eu não lembro o nome do pai Não, vamos ver Só desculpa Por que eu não sabe o nome do seu pai? É que ninguém me falou Só sei o sobrenome dele Que o meu nome é Isaac da Macena Isaac da Macena Vai se resolvendo Por que que ele não te falou o nome do seu pai? Não sei, nunca perguntei Mas não sabe o nome do seu pai? Completa eu não lembro Qual o nome do seu pai? Por que que o senhor não sabe O nome do seu pai completo? Eu nunca perguntei Qual que o senhor é? Você tá com o seu pai? É... Quatro e sete e cinco Você conhece seu pai? O que ele falou comigo? Conheço, conheço Não, então sua desculpa Tá completamente Sem nexo Você conhece seu pai Não sabe o nome dele? Eu chamo ele só de pai Você mora com ele? Moro, moro 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 Desculpa, ele ficou, mano Mas isso tá difícil Não tem condição não, filho Ele conhece o pai dele Moro com o pai dele Não sabe o nome do pai dele Não confeta Só sei que o nome dele é André Luiz E o resto não me ama Essa é a nova onda de jovem? Será, senhor? É Carvalho ou Damasceno É Carvalho ou Damasceno Ninguém conhece mais o nome do pai? Da mãe, você fica na frente do computador? Eu acho que é Carvalho mesmo Porque minha mãe Ah, você acha? Eu não consegui nem avançar as perguntas Você parou no nome do pai? Eu não tô sabendo se você tá mentindo Não tô mentindo, te juro, senhor Que tem amnésia aqui, senhor Que eu tô nervoso Caralho, primeiro cara já deu isso, velho Meu Deus do céu Eu não vou mostrar todos, cara Não tem como, tá ligado? Aonde que eu vou achar essa rua aí? É... É Grande Uva, Cacheirinho Ah, ele tá brincando Não tem como Você já pegou alguma arma de fogo na mão? Não, não, não Aqui no exército, assim, de polícia não Mas eu já fui no estande Ah, já foi no estande de tiro, já, né? Eu gosto de atirar, então Por isso que eu queria vir pra cá Qual que é a sua idade? Ah, 20 E você trabalha do que, filho? Nada, por enquanto De nada Lagabundão, né? Nada, nada 20 anos Não, eu trabalhava antes de... Não, não tem, não tem Eu tô pretendendo comprar um Com um amigo Mas como é que você vai comprar sem trabalhar? Ah, eu já tenho dinheiro na poupança No banco Tem uns 20, você descobriu? Seu pai te põe lá dinheiro? Não, é... Caraca, o nome? Cara, agora eu tô me confundindo aqui Você tá inventando É isso que tá acontecendo Sim, já atrapalhei Já trabalhei Eu tô mentindo aqui É... Já trabalhei de... Ele tá confessando? Eu tô mentindo aqui Não, não, não Eu tô me confundindo aqui Ele confessou, comando Me desculpa Eu tô me confundindo aqui Cara, isso aqui tá muito bom, velho Eu não tenho feito live Eu não vou conseguir mostrar todos pra vocês, velho Esse vídeo vai ficar uns 50 anos aqui Eu não sei o nome Mas é um preço mecânico É de mecânica, senhor De mecânico Eu não sei o nome da empresa Mecânico tá aí, senhor Aquelas perguntas de mecânica Ele tem que saber, né? Tem Trabalhou, olha Eu só pintava e ajudava Eu não vazia o resto assim Vai lá Você pintava de mecânico? Pintar é difícil, hein? Não é qualquer um não, hein? Eu sei que tem que lixar Tem que lixar Tem que passar tinta É mecânica funilha? Faz tempão, né? Tempão como? Você tem vinte Eu trabalhei com 17 e 18 anos, se não me engano Então você tem amnésia de dois anos já? Não, senhor Só tô me confundindo um pouco Eu trabalhei um pouquinho Depois eu fui demitido Foi demitido por quê? Eu lixei demais e ferrou todo o carro Meu Deus do céu, cara Eu não tenho nem condição de te dar uma arma na mão, filho Pô, senhor Mas na bala é outro caso Ah, na bala é outro caso Você é bom de tiro, então? Nunca testei Encontrei alguém Mas até por que você tá falando que na bala é outro caso? Ah, mas eu sou Eu gosto de mirar Pode ir jogar Esse primeiro já Vem um conscrito dizendo assim, ó Que as habilidades dele de piloto de helicóptero Contribuiriam muito com o EB Aí quando eu perguntei pra ele qual o helicóptero que ele pilotou Ele falou que nenhum Ah, porra, que habilidade é essa, cara? Tá igual esse aqui Eu tinha que pegar o outro bloquinho de anotar aqui Que esse aí falou tanta coisa Eu vou pegar o outro bloco aqui Não tem como não Tá bom, filho Vamos encerrar a entrevista Você pode acompanhar aqui, vem cá Vai lá Bom, cidadão Nem mentiu não Pô, céu, tô nervoso Cara, o primeiro já foi isso, cara Que que foi isso, mano? Meu Deus, deixa eu dar um corte aqui Já vou, velho Você tá achando que a gente vai te revistar? Ou o que que é? Vira de frente Meu Deus do céu, cara Meu Deus, velho Vamos lá, cidadão Qual que é o seu nome completo e idade? É 20 anos Bota a mão pra trás aí Tem algum parente que já serviu o exército? Negativo Negativo Qual o nome dos seus pais? Leucir e Largo Não entendi Leucir e Largo Nome completo deles? Leucir e Largo Antônio Você é voluntário pra servir o exército? Positivo Já usou algum tipo de droga? Negativo Negativo O senhor tem algum militar na sua família? Negativo Entendi Trabalho do que, filho? Trabalho do pescador, senhor Pescador, você tem quantos anos? Eu tenho 20 20? Isso E que não se alistou antes? Todo mundo tem 20 Ô, senhor A questão é que eu tava fora do país Ô, senhor Desculpa, senhor Eu tava fora do país e voltei agora Voltou agora? O senhor caiu no caminho? Não, senhor Peguei o avião e a lenda conseguiu voltar aqui pra cidade A blusa é tudo rasgada Você ficou rodeando com o avião no céu por dois anos, é isso? Entendi Eu tava em Portugal Ah, sim, entendi Tem passagem? Negativo Já usou droga? Negativo Entendi Você dirige, filho? Negativo, senhor Vem pra cá como? Não consegui fazer carteira, eu vim a pé, senhor Vim a pé? Bicicleta Pé ou bicicleta? Bicicleta Tem algum veículo, filho, você? Positivo Tem uma moto Mas o que você vem de bicicleta? Você não dirige, mas tem moto Sim E vem de bicicleta Não dirige, tem moto e vem de bicicleta É o que faz posição, essa moto, filho? Interior de interior Eu vim de bicicleta de moto aqui na cidade Eu ando em bicicleta Entendi Já pegou alguma arma de fogo na mão? Negativo Nunca? Nem estande de tiro? Negativo Entendi Moro em algum local? Negativo Tô morando num hotel agora, de aluguel Então você mora em algum lugar? Entendi Onde é esse hotel aí que tu tá morando? Dá o endereço aí É perto da praça, ó O endereço não sei muito bem Da praça Aonde ali, mais ou menos? Apartamento subindo aquela ponte Qual área da IB você deseja seguir? Cavalaria Por quê? O senhor, desde pequeno Quando eu era o menor Ainda tava aqui no Brasil Onde a gente morava na outra cidade Tinha um batalhão na feira de casa E todo dia quando eu ia pra escola Eu vi eles lá Em ordem Tá bom, filho Pode acompanhar aqui Vem cá Pode aguardar, senhor Você não sabe explicar o quê? Você não sabe onde você mora? Ô, filho A gente tem três favelas São muito simples de explicar aqui Aonde você mora? Vai Comeu a língua aí, ô cidadão Perto do aeroporto, senhor Perto do aeroporto O que você veio fazer aqui? Primeiro está, senhor Pra quê? Porque eu quero servir o exército, senhor Pra quê? Pra ajudar a minha família, senhor Pra ajudar a sua família Você veio da Aparecida do Norte? Pra poder ser listar aqui? Filho, qual o nome? Lá não tem exército, senhor Qual o nome do seu pai e sua mãe de novo? Benedito Benedito Daniel, senhor Ele pensou duas vezes, entendeu? Mudou Mudou, mudou aqui o nome Mudou Ah, é o nome da sua mãe? Desculpa, senhor Falei errado, senhor Você falou errado o nome do seu pai? É isso? Sim, senhor Você não conhece ele, não? Estou pressionado, senhor Desculpa, senhor Tá pressionado? Sim, senhor Ué, tá apertando ele aí, Oliveira Ué Não, senhor Qual o nome da sua mãe? Ozilé de Oliveira, senhor Entendi, entendi Qual o nome do seu amigo? Welton Silva Welton Silva? Sim, senhor E onde ele mora, filho? Fala aí, desembucha Fala a verdade, vai Perto do aeroporto, senhor Na comunidade? Lá tem uma favela, né? Sim, senhor Quanto tempo você já tá aqui na casa dele? Duas semanas, senhor Duas semanas? Você vem pra cá como? Ele trabalha com o que? Eu vim pra cá de afião, senhor Ele trabalha com o que, seu amigo? Ele é leiteiro, senhor E você, ele trabalha com o que? Eu tô trabalhando como entregador do iFood, senhor Bom, bom E qual que é o nome do seu pai? Samuel Benedito, senhor Que isso? É outro nome, é terceiro nome Não, senhor Samuel Benedito, senhor Tá, tá Ô, filho Fala pra mim Esse amigo aí Que tá te ajudando Ele tá aqui, tá aí? É muito bom isso, cara Não vai lá perto, não Tá bom Acompanha aqui, filho Vem cá Vai lá, cidadão Vai lá Certo, senhor Vai lá, filho Bom, bom Caramba, cada um, cara O cara falou o nome do pai Três pais que tem, eu acho Três pais diferentes Deve ter Você teve uma briga com o pessoal Que deixou seu nariz assim? Foi É? Conta pra nós aí Curioso Como é que deixou esse nariz? Uma briga de rua Hum, hum E aí, e aí? Saída do estádio Força de organizado Sim Entendi Então você gosta de ir lá pra meter porrada? Defender meu time Entendi Na porrada? Nos meus necessários É, seguinte Qual que é o seu nome, idade? Tem um conscrito aqui Com o celular Tirando selfie Aqui na base militar Isso aqui é sem condição Repete novamente seu nome Javier Lopes 20 anos Nome dos seus pais Completo? Juan Lopes E Marta Lopes Já algum dos seus pais Algum parente seu Já serviu o exército? Meu pai Tenente do Paraguai É o que? É o tenente do exército do Paraguai Morreu E você é paraguaio? Não, sou brasileiro Minha mãe é brasileira Já usou droga? Já Já Parou? Estou tentando Está tentando? Que tipo de droga você usa? Maconha e pó Entendi Cara, teve um probleminha Cai o servidor E três caras tentou Colocar a viatura O senhor está sem farda Sim, eu estou certo Está bêbado Está todo drogado? Alguma coisa? Ah não, perdão Você está me ouvindo aqui? Você aqui? Esse aqui? Levanta Fala, fala É para responder ele Responde, responde Responde ele Responde Levanta Responde 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 Vem cá Você pode falar Você aqui Da minha frente Abre a boca Está me ouvindo? É para eu abrir a boca? Posso comer Para falar Esse aqui é um Ele é um Ele é um Levanta Ele é um Levanta Vai lá Não, pega a força Pega a força Isso aí é um tratamento especial Senhor Bota a mão para trás Mão para trás Senhor E aí? Não, deixa Deixa Meteu o louco? Você está metendo o louco? O que, senhor? Tentou roubar a viatura? Como você? Eu não estou entendendo Você não está entendendo? É, é essa senhora Ele não está entendendo não, tenente Ele não está entendendo não, tenente Ele não está entendendo não, tenente Se eu for aí, eu vou acabar com ele Ele não está entendendo não, né? Vai ser melhor Você abrir o jogo logo Vai, filho Vai ser melhor Vai Adianta isso aí, vai Adianta isso aí para a gente Vai Não, eu estou brincando não, senhor Não estou mentindo Aponta os outros dois Que tentou roubar a viatura com você Vai Mas que viatura, senhor? Eu não estou brincando não Fala sério Adianta isso aí Você vai Você vai falar Responde Responde Você vai Oi, quem está com a mão para o alto? E aí? Vai apontar ou não vai? Eu não quero saber de câmera, não Eu quero que você aponte os outros dois Você, todo mundo já falou que foi você Eu quero saber os outros dois Vai Fala baixinho Fala baixinho Vai, fala Você vai apanhar pelos outros dois Você está entendendo? Eu estou falando sério Senhor, não fui Foi você Eu quero saber quem é os dois Que tentou roubar Não fui eu, senhor Vai Você já caiu, cidadão Você já caiu Você já caiu Você vai cair sozinho? Senhor, você deveria falar a alguém Não fui dois de você Você já acusa os outros dois É que eu não sei Você sabe Você sabe quem é Você sabe Você vai para a cadeia Nunca mais vai ser militar na vida Eu estou falando sério, senhor Então, fala quem são os dois Vocês só vão embora Não fui eu, senhor Só vai embora Não vai ser preso Só vai embora Eu estou falando sério Você vai pegar o BO só para você, então Senhor, eu estou falando sério Você vai assumir ele, né? De verdade Fala de homem Você vai assumir os dois, né? Vai ficar só você com o BO, então Fala de homem aqui É só você? Futuro militar aqui, senhor Futuro militar? Futuro militar, desse jeito Essa postura aí Você vai ser futuro militar, sim Vira de costas Você estava Você estava Você estava, né? Eu estava aqui, senhor Mas eu não estava prestando atenção Eu estava meio Quero saber quem é o outro Está faltando um Quem tentou roubar a viatura? Quem é o outro? Eu não sei Eu não sei Sabe, sabe Eu também não sei, senhor Está faltando um Pode interrogar os dois Separado aí Pode puxar Se eu puxar um para falar aqui Eu bem penso a mais dele Você é mentiroso Permanece aí Permanece Permanece aí, os dois Qual que é? Qual que você está pedindo para levantar? Tem em pé, se não me engano É um desses aqui do grego No meio? No meio? Vou fazer o seguinte aqui Você Quero você Falando Está aqui perto de mim Estou falando Estou falando Estou falando do senhor Você Aqui, que eu estou apontando Fala Fala Fala, cidadão Fala Oi Continua falando Fala Vai, vai lá Vai Está se fazendo, né? Está aí os três Vamos embora Os três aí, general Você estava assim Estava assim, cara Tiraram foto Eu quero ver a foto Você quer ver foto? Você vai chamar Vocês acham que você está onde? Não, mas Eu estou me acusando Sem motivo aqui Coloca aí Ah, não tem como, né? Pô, tinha que arrumar Do chiquelinho lá Não sei o que está acontecendo aqui Está ali, está ali Pegamos aí Os três tentativas Que fez tentativa De roubar a viatura aí Vai lá Os três trouxas Três trouxas Senhor, eu não fiz nada, senhor Não fiz nada Eu quero ver essa foto Eu quero ver Eu quero ver Quer ver? Estou meio errado aqui, senhor Não, sim, senhor Eu quero ver Eu duvido Onde o cara foi, porra Eu duvido Dessa foto aí Você duvida? Duvido Bom, bom Aposto na minha liberdade Se for, foi eu mesmo E me prende por 50 anos aí Do mínimo Que apedaciu? Duvido Sim, senhor Duvido Guerreiro, vale lá Ele é um perpétuo até Você está na liberdade Toma 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 Ai, sonho Toma Eu não quero apanhar por causa dele não Calma Um civil vim aqui e fala aqui Tudo bem, até entendo Não, desculpa Eu me equivoquei Isso é militar Milico, né? Correto, né? Milico É, jeito de falar, senhor Entendi Qual o nome dos seus pais completo? Maria Silva Mendonça José Silva Mendonça Primeiro pai e mãe Que tem dois nomes Além do principal É, eles juntaram os nomes Tá bom, pode me acompanhar aqui Vai lá Esse daí eu fiz duas, três perguntas E acabou Foi isso aí que vocês viram Foi o nome e isso que eu perguntei Acabou Acho que esse aí foi recordista É, esse aí foi rápido Nossa senhora Milico Milico é difícil, hein? É, já sou milico Fala de novo o seu nome e a sua idade? Xavier Schwarzenegger 30 anos Isso Bom Algum parente seu já se viu exército, Schwarzenegger? Negativo, senhor Qual o nome dos seus pais? Tô interessado agora, hein? Meu pai é Arnold Ai, eu sabia que havia Já tá Arnold, Arnold de o quê? Arden Schwarzenegger Entendi O nome da sua mãe? Minha mãe é Maria Maria Schwarzenegger Maria Negativo Maria Assisio Maria quê? Assisio Assisio Schwarzenegger? Ele veio pra cá? Se o senhor sabe dizer a história Como é que o Schwarzenegger encontrou a Maria? Rapaz, vou falar pro senhor o seguinte Ele é do interiorzinho do pai, entendeu? Certo E aí, meu avô era muito fã deles E aí ele foi registrar, né? O cara meio do interior O cara não sabia escrever Schwarzenegger E aí ele escreveu o Schwarzenegger Entendeu? Aí ficou meu pai de Arnold Schwarzenegger E eu e o Xavier Schwarzenegger Ah, o seu pai conseguiu acertar seu nome Esse senhor é Schwarzenegger também ou é Schwarzenegger? Schwarzenegger Sua Schwarzenegger também É porque a gente falou Schwarzenegger Ah, seu pai sabendo que tá errado Botou errado também? É pra não ficar diferente, né, senhor Pelo menos não tem nome de remédio Pra você seguir a linhagem 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 Positivo Cês criaram o sobrenome Bom, bom Bom Nossa senhora Eu não vou nem prosseguir Pode vir aqui, filho Vai lá Pode ir lá Sorte a dente, filho Sorte a dente Depois dessa aí Depois dessa aí Quem não quer o Schwarzenegger aqui? É isso É isso Meu pai Tá melhor que o outro, hein Schwarzenegger Milico Meu Deus do céu Meu pai É... João Cabral Tá estranho Tá bem estranho Você tem passagem? Não, não Usa droga? Não, não Mora onde? Eu moro lá na cidade É muito grande a cidade Vamos lá em específico Vai É lá perto das mansões Tem veículo? Tem, então Fuma? Não, não Qual o nome dos seus pais de novo? O nome é... Minha mãe é Juliana Fonseca Pinto E o meu pai é João Cabral Esse Cabral pra mim parece louco Mas tá Qual que é o seu nome Completo de idade? Dedicto Pinto 25 anos Entendi E por que você tá querendo servir o exército? É, eu quero Defender meu país Entendi O senhor tá nervoso, não tá? Não, não, não Você falou pra mim que não é gago Você tem veículo, filho? Tenho, tenho Quantos? Tenho três Ó, quais? É, uma M1000 Um Mustang E um carro que eu não sei o nome Agora aquela pergunta, hein Aquela pergunta, hein Trabalha do quê? Trabalho de pescador Olha aí, ó Rapaz Ô, comando Vou virar pescador Pescador Comprou uma M1000 Uma BMW Tá com a M1000 Merangue Ô, cidadão Pergunta que não quer se calar Você pesca piranha? Não, não Qual pesca que você pesca? Ah, é... É a cu As coisas Não, calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Por favor Quem é que vai pescar baiacu, irmão? Ninguém pegou isso Quem sai de casa pra pescar baiacu? Tranquilo, cidadão Ô, cidadão Uma pergunta interessante Que ficou na minha cabeça Quem é que sai de casa pra pescar baiacu? Oi? Você sabe como é que é um baiacu? Fala pra nós Vai aí Detalhe do baiacu É um pichu É um gênio Hã? Como é que é o baiacu? Como é que é o baiacu? Vai lá O baiacu é o mais facilificado, cidadão É, muitos detalhes Você sabe o que tem dentro do baiacu? Eu também tô tentando Você não sabe não o que tem dentro do baiacu? Não, não, não Se você não souber limpar o baiacu e comer Você morre, você sabe, né? Aham Aham E você não sabe como é que é um baiacu? Pesca pra... Hélio Você pesca pra quê, pah? É, mas eu pesco e vendo Ah, tá E nunca vi um baiacu Que você não sabe nem como é que é um baiacu Como é que você pesca? De olho fechado? Ah, eu também Eu pesquei e peguei É vermelho Vermelho? Quanto tempo você pesca? Ah, o Nemo? Você pegou o Nemo? Parece que eu tô falando de outro jeito É, ele tá nervoso Tá nervoso É, você pescou o Nemo? Nemo não Mas você já procurou? Já Não, filho Vem cá, me acompanha aqui Vai lá, vai lá, vai lá Ai, ai, ai Eu acho que ele tá nervoso É, dá pra perceber Não é não, não é não É, eu acho que na real ele... Eu acho que na real ele... Ele teve um venado adicção mesmo É, eu teve um venado adicção Rapaz, mas que bicho feio Fica na porta ali, ó Com a mão pra trás Fica na porta, filho Tomou uma porrada? Não, não, senhor Novidade, filho Lucas, dedinho 37 anos Lucas, o que? Dedinho Dedinho? Isso Dedinho? Devia ser queixinho teu nome, pô Que isso? Olha o cara que apareceu, velho Janete Janete, dedinho E seu pai? Marcelo Lima Ué? Seu pai não queria herdar o dedinho, não? Não, não Puxei da minha mãe É bonito, diferente Algum parente que você já serviu o exército? Só meu pai Só seu pai? Qual patente que ele parou aí? Aposentou, o que que é? Não, ele só foi recruta mesmo Aí depois ele pediu pra sair E você vai pedir igual a ele? Não, senhor Entendi Ô filho, com esse nariz aí Vai ser complicado a questão do oxigênio, né? Vai nada Isso aqui ajuda A eliminar os inimigos Você não tá indo dentro do tanque, não, pô Quando você nasceu, você foi puxar teu nariz? Rapaz Qualquer coisa a gente pega um tubo Já manuzou a arma de fogo, filho? Não, senhor Só em pé Que cara feio do caralho, velho Tá no Rio de Janeiro Meu Deus do céu, velho Mora aonde? Você tá dormindo aqui aonde? Tá dormindo aonde, filho? Ali na casinha ali no... Em São Paulo Aonde? São Paulo é grande? Perto do centro aí da cidade Perto da praça Aonde? Se a gente quiser pegar você e botar no carro aí lá agora Onde é? Vai, explica Vou falar a verdade, senhor Não tenho casa, não Meu Deus Aê, ó Era pra ter falado isso, filho Agora por que mentiu? O que você tá fazendo aqui, meu? O que você tá fazendo aqui? Eu confundi, eu confundi isso, né? Você confundiu até o local, né? Se você quer ir, você tá querendo ir pra onde, ô cidadão? Quero entrar aqui Entrar aqui aonde? Você já tá aqui, já Já tá aqui Não, entrar aqui já é tropa Que mais que você quer? Quero servir o exército Por quê? 37? Tu não deu esquecer o... Pra honrar Honrar a bandeira Honrar a bandeira Dá uma risadinha ainda Do Brasil Entendi, Belo Então tá bom, vem cá Pode me acompanhar Vai lá, Belo Rapaz, Belo, tá estranho, hein? O nariz dele chega primeiro Uma fada de nariz a essa, véi Tá tudo, pá? Caramba Tá ficando fofo de nada Botar uma granada em casa do nariz dele, véi Meu Deus do céu Que isso? Pronto, sei lá Se alguém tentar alguma gracinha aí Fala A senhora acha que vai correr Você pode atirar pra matar, certo? Não tem gracinha aqui, não A gente não sabe quem é que tá aí no meio A gente vai ali atrás resolver a situação E aí, ô Dacir Eu vou precisar que o senhor vá junto lá Você saiu E aí você controla a situação aqui, Raca Pode deixar Se achar que vai ter algum problema Sempre de boa, seu aparelho Dois caras vai de boa Dois caras vai de bala, véi Se tiver qualquer problema pode atirar Eu matiro, senhor Dois caras vai de bala aqui, hein? Nossa senhora Você amarece sentado aí Acompanhe os dois a gemada aí, por gentileza Vem cá Senhor Os dois a gemada, acompanha aqui Vai dar merda ali, vai dar merda aí Espera ali na ponta dessa... Segue aqui Não, espera lá o pé da porta, lá Lá o pé da porta, lá do lado Eu não faço ideia o que é, tio Mas esse cara aqui vai ficar vivo não, eu acho Cadê o outro de vermelho? Quero falar com ele O que? O outro de vermelho que eu tava falando De vermelho? Boina vermelha Boina vermelha Você quer falar com ele Sim, a sócia Por que? Não, que eu... A sócia, a sócia Você não tava falando com o amigo não? Você quer falar com ele, a sócia Cadê, quem é aqui? Nossa, tem condição, nós já esqueceu Ah, igual me lembrei que todo mundo é polícia Então, eu tenho mais um coisinho aqui Sabe aqueles três caras que ficou preso? Hum? Um deles era o meu amigo Ele tava fazendo informação aqui também Ah, ele tava fazendo informação aqui também? Hum... Patrícia da Santa Entendi, entendi Entendi E pra quem é essa informação? Pra quem que é essa informação? Paraguai Paraguai O Paraguai não tem dinheiro nem pra comprar água, pô Ah, mas eu... Eu passei informação pra quem é pros caras? Eu dei o banco Eu vi aqueles tanques ferrados desses que eles tem? Ah, é, dá sentido Ué, só que brincadeira Eu não sei pegar um de... Confiança, isso aí São aqueles três lá que pegou a informação Não, aqueles três não É um... Foi espancado, pô Acho que foi tu que deu um teco nele Foi o primeiro que foi pego? Sim, foi o primeiro Entendi, entendi Aquele lá tem registro Eu também Não entendo nada o que você tá falando A missão do cara era roubar uma viatura e levar pro Paraguai Bom, general, acho que não tem outra saída não, né? Não sei Tem patente, pegaram planta, o cara entrou lá Pegou a estratégia de mapa, tudo Não tem nem condição Ele entrou? Eu faço E foi entrevistado, pô Ah, já foi entrevistado Muita gente passou O amigo dele chamou eu de canto Falou assim Ele tentou pegar a informação pro Paraguai Ele me ameaçou Entendi Eu entrei na mente dele e ele caguetou tudo Provavelmente aquele helicóptero azul Quer fazer, general? Positivo É, então vai lá da Silva Quero ver, olhando no olho Fechar um pra mim, não não? Ué Vai lá Nossa, que sábio Certo, senhores Da Silva? Certo Sim Da Silva? Aqui, ó Não, não vi não Só fala baixo Porra, aqui, ó Só fala baixo Não vi não Só aguardar, ó Tá, mas eu não ouvi Não é pra... Só se ele cegou pra mim, como, mano? Ah, tá Tá maluco, boy Vai todo mundo lá Vai se alimentar, não Entendi Eu não tenho o faco aqui 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 Entendi Pode ficar do lado do outro, rapaz Ah, tá E aí, cidadão Tranquilo? Dá dinheiro depois de passar a informação Chogou o dia, hein? Vamos ver se o outro fala Aí, ó Viu o que aconteceu com ele, né? Agora você vai falar o que a gente interessa pra gente ou não? Vai falar ou não? Isso aí sabe o que é? Isso é trair a pátria, que chama, viu? Eles estão traindo o exército brasileiro Você sabe o que acontece? Quem trair a pátria? A gente tá aqui pra defender Você sabe o que é pra defender O país Quem trair a pátria? Tá com É, ser morto Acho que agora não tem como mesmo não Que ele não consegue dar a vida por ele Fazer isso Faz a revista do outro ali Tem que tomar cuidado com o que eles tem aqui Eu tava na vontade de fazer isso O mesmo aqui tinha 13.500 Pode tirar Prende Prende é o cara Tem que tirar Talvez tenha familiar do bem Ele ainda Que vai esperar esse dinheiro aí Talvez, né? Não sei Ou isso aqui é pagamento também do pessoal lá, né? Então, não sabemos ainda Pra mim, então Um monte de mentiroso Deixa eu te falar Eu quero aquele que foi preso lá, viu, Major? Ó, aquele lá O primeiro, né? O primeiro Tem que pegar pra civil lá O nosso nome O agrupamento especial Lembra? Hum Lembra ou não? Mais ou menos Mais ou menos Então explica, vai Por que que você caiu? Tirei um cochilo ali na... Tirei um cochilo Sim, sim Certo Ficou com sono ali? Tá com sono? Botar arma na tua mão na guerra Tu vai dormir também? Você ainda tá com sono Não, não Colocou a arma na minha mão É... Eu vou e domino tudo A arma é um despertador seu Sim, sim, doutor Tem Barulho, né? Barulho Bom É, mas é que às vezes eu dormi Mas isso aí a gente tá... Isso aí é falta de borrachada, né não? Não, não, doutor Já apanhei muito na vida Acho que é Eu acho que é Eu acho que é falta de borrachada, hein? Vamos tirar essa dúvida aí Vamos ver, vamos ver se ele tá acordado Tá acordado? Vamos ver se ele tá com sono Tô, tô, tô Tá acordado? Acordou, tô, tô, tô Acordou, acordou Acordei, acordei Acordou, qual é seu nome? Seu nome Acordou não, hein? Ai, ai, ai Tá dormindo Ai, doutor, não, não, doutor Ai Excelente Tô fingindo, só tô fingindo, tá vendo? Ó, ó Agora eu não fingo não aí, ó Acordei, acordei Ai Não tô mais não, doutor Ai Aprendi, aprendi Aprendeu? Sim, sim A tua mão pra trás Sim, senhor Você vai entrevistar sim Vamos lá Nome completo Irineu Debala, doutor Debala Você tem parente aí no alistamento? Sim, senhor Quem? Meu neto Quem? Meu neto Tá, foda-se Se seleciona seu neto Quero saber o nome Lucas Debala Você tem quantos anos? Eu tenho 26 Dá uma borrachada aí Ele tem neto com 26 anos Com 26 anos aí tem neto Eu quero que ele me explica Eu saia muito Eu saia muito quando era novo Ai Eu saia muito quando era novo É Nem sim Ai Não tô Calma Quantos anos tem sua filha? Sua filha E o filho dele com quantos anos? Quantos anos? 22 Não faz sentido Não faz sentido Calma aí, calma aí Não, não, não Não, não Não, não Calma aí Não bate O neto dele tem que ter 18 Não, não Ele é adotado Ele é adotado Não, ele é adotado Não, ele falou que o neto tem 22 Nossa O neto deve ter 22 anos Ele é adotado? Não, não, meu neto Eu não sei, eu não sei a idade do meu neto De brincadeira? De bala Nossa, já põe muito na vida Não precisa disso não Entendi, entendi E essa listinha na sua cara? Eu vim preparado para a guerra Você acha que veio o que? É índio agora? Não, não Isso aqui eu já vim preparado, né? Já vim preparado? Sim Entendi Preparado para quê? Servir e ser um bom soldado Entendi Isso no seu olho aí Ficou um problema quando era mais novo Tem problema de visão? Não, não Minha visão é boa Só o olho que ficou De outra cor O que é isso? Tomou picada de cobra, não? Não, não, doutor Eu acho que isso é picada de cobra, hein? Eu acho que não É, para ter olho de cobra Isso aqui tem que ter tomado uma picada de uma cobra, não é não? Calma, isso aqui não é olho de cobra, não É, lógico que é, olha Não, não Olha aí Eu enxergo mais do que o mais, né? Você não consegue ver o seu olho? Como é que você está me falando que não é? Ah, eu não é Quando eu olho no espelho Não é, né, doutor? Isso para mim é olho de cobra Eu acho que não Então eu tomou uma picada de cobra, sim Picada de cobra, não 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 morro Não É quando você nasceu, certamente Não Não, não lembro Eu era pequeno, né? E aí, comando, e esse aqui? Então, pera aí, nós vamos apertar ele Não vai sugar Sim senhor, sim senhor E foi buscar uma parada, um negocinho Vamos ver se você vai aguentar Estou preparado Você acha que você aguenta tudo? Depende do que é, né? Então Você falou que está preparado? É, eu vim, eu estou preparado Então Tudo que vim é, você aguenta, então? Não, depende Você não está preparado para nada Ah, estou sim Acho que, ó Entendi Cara, esse aqui é o último, tá? Esse aqui é o último Tá doido, vocês vão ver lá fora Quantas pessoas foram aprovadas e reprovadas, velho Esse aqui, eu acho que vai ser reprovado Vamos ver Nome da sua mãe Camila de Bala Então, provavelmente, são o que do seu avô? Meu pai É de pai de mãe ou é de pai de pai? De pai Então, qual que é o nome do seu pai? Paulo de Bala Tá bom, fica aí Vai lá, pergunta lá Pergunta lá qual que é o nome do filho dele Que é o neto dele aqui Qual o nome do seu pai? Qual o seu nome? Irineu de Bala Tá O nome dele é quem? Irineu de Bala É, pergunta o nome do filho dele Qual o nome do seu filho? É... Paulo de Bala Ele informou que o nome do filho dele é Paulo de Bala Tá E o seu filho tem quantos anos? 22 E você tem? 26 Parece que esse Paulo de Bala também ia vir pro recrutamento Segundo ele aqui é adotado Nome da mãe do... Da... Da esposa do... Do filho Qual o nome da esposa do seu filho? Esposa do meu filho? É Você não tá querendo confundir a cabeça? Nossa, vamos confundir a sua, vai lá Não, não Essa daí eu não sei Essa aí você tem que saber É a esposa do seu filho? Como é que você não vai saber o nome dela? Sua nora? Cara, não Aí eu não sei Aí eu não sei Não, não Não sabe não Não sabe não Deu branco aqui nele Sabe não, né? Entendi Será? Eu não lembro Seu filho tem um neto E você não sabe o nome da sua nora Calma, eu... Que bom, hein Tô tentando lembrar aqui, calma aí Tá tentando lembrar o nome dela? Eu não lembro Deu branco Deu branco, bom O senhor gosta da sua mão? Sim, senhor Aí você despedindo É a mão? Não sei de nada O senhor sabe que país é esse aí Nessa esquadra aí? Esse quadro aqui? Hã? É o Uruguai, senhor É o Uruguai, esse país aí? Sim, senhor E na divisa ali é com quem? Paraguai Uruguai é com a divisa do Paraguai? Sim, senhor Entendi E o país de cima? O de cima é o Brasil, senhor Bom Você é inteligente assim há muito tempo? Estudei pra tá aqui, doutor É por isso Bom Guarda aí tudo na cabeça Que bela cabeça até, hein? Obrigado, senhor Bom Só errou um pouquinho Que nem os Estados Unidos Eu divido com o México, né? Mas tá tranquilo Estados Unidos, doutor? É Divisa com o Canadá em cima É que eu não cheguei nessa aula ainda, doutor Tava perto de chegar nos Estados Unidos Entendi Fordonço aí na hora de ir embora Porque eles podem se misturar ali Ele vai liberar, vai fingir que aqueles ali vão se liberar Vai levar eles lá pra frente Vai dar uma ordem no rádio Aí nós levamos esses aí pra Ponte Ferro Liberados O da esquerda ali você sabe que é o dispensado Sim, sim Tá O que que ele vai fazer agora? Ele vai levar esse grupamento fingindo que eles foram dispensados E os que levantou, né? Isso Só pra não se misturar Não poder ser aquela bagunça E não se perder Então eles Nossa, olha o cabelo Do que tá sendo aprovado Olha o tanto de gente Ah, mas aí depois a gente ir, né? Se você só quiser eu corto o cabelo com todo prazer Então Vai botar uns pregos aqui na ponta Nossa, olha o tanto de gente Comanda meu Cadê o rapaz que tomou picado da cobra? Não sei, senhor Mas não foi pro cobra não, senhor Levanta aí, você tá com sede? Tô com fome Fome? Todo mundo tem fome e tem sede Tem Eu também, também Então Toma, senhor Eu também tenho Eu também tenho Só que ainda dá pra controlar Se você comer Eu preciso de comida aqui Tem que beber essa água mesmo, doutor? Essa água é boa Tem água Tem comida Tudo nela já Aí Tem água suja, cara Tá com fome ainda? Fé aí Eu dou uma comida ali, beleza? Pode dar uma comida ali Isso aí é pedra no rim E aí, senhores? Senhor, essa água não fez muito bem pra mim não, senhor Os senhores estão preparados? Estão preparados? Sim, senhor Sim, senhor Ô, doutor Ô, senhor Ô, senhor Com todo respeito Ô, senhor Já viu o tamanho do nariz desse cara aqui na minha Já Isso aqui é boniteza Ele é lindo, senhor Vai liberar isso? De pé, senhores Pela outra, né? Todos de pé aí Não, não É por essa aqui mesmo Nossa, isso aí Pode me seguir Vamos lá, senhor Que nem eu falei aí, viu? Correndo É hora de ir embora pra casa Correndo lá, ô palhaço sentado lá Poxa Bora, 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 bora Agora tem que liberar esses caras aqui Eu subi o ovo e levei o tiro E levei o tiro Não é pra cantar, não Parei no hospital, mas queimou o tiro Não é pra cantar, não, meu Deixa eu voltar aí E esquerda, direita Direita, esquerda Só vou dar uma borrachada Pelo menos, tá ligado, velho? Se cara pra trás, o caminhão vai passar por cima Só aí, corre, corre Porra Nem pular, sabe, né? Pô, meu carro Caramba É isso aí, ô Sem risada Encosta aí, pessoal Todo mundo, todo mundo Encosta Caminhão do caralho Chegou, abriu a porra, cancela, velho Os senhores, tá todo mundo discutindo aqui ou não? Sim, sim, sim Senhores, os senhores estão sendo dispensados, certo? Mas eu vou dar um recado aqui pros senhores Vão ter outros alistamentos E a gente tá dando prioridade pra quem é de corporação da polícia E lembrando, em caso de guerra A polícia é convocada pro EB também Elas se integram, positivo? Então... E tem vários editais abertos aí já Certo Aproveitem Entendeu, senhores? Então quem é policial aí Tem mais facilidade de estar integrando o EB, positivo, senhores? Vambora Nossa senhora, acabamos, guys Pô, vocês viram muito cortezinho, né? Não tive o que fazer, mané? Muita pergunta pra muita gente Então a gente se solou muito pra gente Ah, tá Eu pensei que tinha mandado ir embora Ah, eles tamo aí, né? Amanhã exame médico e TAF, ô comandão, é o quê? É exame médico e TAF, positivo Sim, senhor Aí, guys, ó Ficou uns 50 ali ainda? Por aí Por aí Muita gente, tá? É, velho Que bacana, viu? Caspo Olha o tanto de gente que foi aprovada, guys Esse aqui é aprovado pra fazer TAF, tá ligado? Deixa eu ver se aquele cabeludinho passou Já pode dispensar esses aqui, já? Olha, não passou aqui, demônio Tem o cabeludinho aqui, ó, general Cabeludinho aqui, ó É, então ele que vai ser o favorito Lá no meio, lá, ó Ali, ó, ali no meio Olha aí, ó, Valderrama Nome, Valderrama Lá no meio, ó Qual? Henrique Silva Henrique Silva Levanta a mão aí Quem é escudo humano aí Quem foi escudo humano na entrevista Quem foi escudo humano sabe Falta um ainda, cadê o ar aí Olha lá, tá lá atrás Os dois Anota o nome dos dois aí, Oliveira Por que que tá esse buraco aqui, avança? Agora pergunta boa Se perguntar se tem um pescador aí, geral Qual guarnição? Vai épico, mano Olha pro seu amigo do lado aí, ó Um do lado do outro, vai Avança, ó, velho Pois não Ué, ué, ué É conscrito aí Ué Fala conscrito Você é ex-militar? Aqui, senhor Nossa, será o que foi imaginar um banho? Qual guarnição aí, pô? Deus do céu Ô, senhor Ô, Oliveira Anota o nome desse imaginário Esse aqui, ó Anota o imaginário General Fala o nome aí, imaginário Alguém eu não peguei o RG Imaginário, né Pois não, viu Alguém eu não peguei o RG? Tadão Quem é polícia aqui? Dá um passo pra trás de novo Dá um passo pra trás Agora faz a mesma coisa, vai Mesma coisa que você fez antes Ah, ele tem um bizu Ah, eu perguntei se ele é militar e falou que não é, olha De onde você tirou esse aí? De onde você tirou esse aí, bizurado? Eita, que eu vejo muito vídeo no YouTube, senhora Ah, menino bizurado esse aí, viu Olha, então esse aqui Anota esse aqui também Tem que anotar o nome desse aqui, hein Muita coisa militar, eu vou te perguntar Você tem que saber, hein Olha o tatuadão aqui, ó Anota esse aqui, ó Militar de YouTube Militar de YouTube? É Homem aí, filha Senhores Amanhã às 19 horas, segunda parte do alistamento, senhores Sim, senhor Ainda não tem nada garantido Positivo? Sim, senhor Amanhã vamos ter o TAF e o exame médico, senhores Sim, senhor Certo? Sim, senhor Vou deixar claro aqui pros senhores Quem não comparecer, está fora Sim, senhor Entendido? Sim, senhor Então não adianta depois querer invadir base Querer pedir, pelo amor de Deus Que não vai ter como É às 19 horas, na ponte de ferro, senhores 19 e 1, os senhores já estão reprovados, entendeu? Sim, senhor Sim, senhor Alguém tem dúvida, senhores? Não, senhor Vocês estão entendendo? Sim, senhor Se eu imaginar, então eu vou dormir, tá? Meu Deus do céu, é muito imaginário Não é possível, não Tá bom, tá bom Vai lá atrás da caixa de energia ali, demônio E troca essa roupa, hein Não, deixa eu falar Não quero te ver, eu sei dentro dessa base perdida aí, não Roupa rasgada, não quero ver amanhã, não, hein Roupinha rasgada aí, costura, se vira 45, tirando o Valderrama e o outro, então eu sou 47 Caramba 47? No Excelente, número bom Mais de 100 Se eu passar a 6 aqui, eu já tô satisfeito Meia dúzia aqui, eu já tô satisfeito Eu acho que não tem 10 que serve aqui Difícil, hein Eu acho, Elisa, que você tem condições aí físicas e mentais de passar? Sim, senhor Não quero ver, vai ter que ser a melhor, viu Eu já não fui com a sua cara mesmo Cadê o... Ah, o demônio já foi Sim, senhor Sim, senhor Se chegar a 19 e 1, o que que acontece? A foda A foda A foda É despeçado, senhor Tinha uma pergunta, com a mesma vestimenta, senhor? Só os que tão rasgados aí, costurados É, vamos costurar essas mangas aí, pelo amor de Deus, gente Mochilinha É o Mochilinha? É ele mesmo, Mochilinha Seu nome aí, filha É Bezak Rospa, mano Mochilinha Mochilinha Meu Deus do céu, cara Ah, guys, então é isso aí, mano Esse aqui são o pessoal que foi Que passou na primeira etapa Amanhã tem a segunda Isso, bom Bom, aqui, Oliveira Mais um aqui, Oliveira Sabia que alguém ia ter a confusão com o outro O Mochilinha é o do Evangelho É o... Ah, ele é especial? É o rezador É o rezador Bom, bom Então tá bom, é isso Esse aí, meu Deus O segundo é isso Jonathan, o que? O três Empurrou ele por quê, ô? Tô vendo aí Perdendo aquele livro O que é seu, velho? Nossa, eu Ah, entendi Tá com fome ou alguma coisa? Olha pra trás aí, ô Você que... Para, olha pra trás aí Você tá com raiva dele que ele te empurrou? Não, filho, você que foi empurrado aí Olha pra trás aí Você que foi empurrado Você tá com raiva? Não, senhor Você quer descontar? Pode olhar pra ele, olha pra ele aí Você quer empurrar ele? Não, senhor Não? Por que não? Não, senhor Porque ele é um... Empurraria, eu tô com raiva Porque ele é o quê? Ele é o quê? Ele tá na mesma situação que eu aqui Pode ser um companheiro de farda meu futuramente Quem sabe Ah, então se não for, tu vai empurrar ele Então não vai Negativo Então um companheiro de farda pode te bater, então Hum? Ah? Ah? O quê? Ué Perdeu até as palavras, hein, filho? Então tá bom, né? É isso É isso Não tenho o que falar, né? Então é isso, cara Então, valeu a falar Até o próximo vídeo Chega de espaço, viu? E fui amanhã E te vejo o restante Vem cá pra trás E vi o bisco Tchau 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 Tchau